Boa noite, eu sou Gabriel Leite, minha orientadora Cláudia Lozada, e eu tenho o grande prazer de apresentar a vocês a análise das potencialidades de um jogo digital para o ensino de probabilidade nos anos finais do fundamental. Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso em andamento no Estudo de Matemática na Universidade Federal de Alagoas, e tem como intuito o objetivo central de investigar o uso dos games no ensino de probabilidade no ano do fundamental. Com fundamentação teórica, nós utilizamos a Base Nacional Comum Curricular, em que ela afirma que nos anos iniciais nós temos a preocupação dos alunos compreenderem fenômenos probabilísticos que estão presentes no seu cotidiano, assim como que eles consigam entender e compreender que nem todos os fenômenos são determinísticos. Deste modo, coloca conceitos centrais a serem desenvolvidos nos anos iniciais, como noção de acaso e aleatoriedade, sem envolver a aplicação de formas. Desta forma, nós temos uma abordagem experimental com o uso de materiais acessíveis, como dados e moedas, para que os alunos possam ter um contato com estudos de probabilidade. Agora, nos anos finais, a história muda um pouco, porque a BNCC agora se preocupa em aprofundar os conceitos, enfatizando a formalização matemática. Desta forma, agora, o enfoque da ênfase está no caráter procedimental dos conteúdos de probabilidade, ao que se deve à estruturação do pensamento probabilístico para ancorar conceitos mais complexos, que serão abordados posteriormente no ensino médio. Assim, embora os procedimentos matemáticos estejam mais evidenciados nos anos iniciais do fundamental, não se pode destacar, não se pode destacar, descartar, formas lúdicas de abordagem dos conteúdos de probabilidade, no sentido torná-lo mais atrativo, estimulando o interesse dos alunos para a aprendizagem dos conceitos. Pesquisa qualitativa. Nós analisamos o jogo de probabilidade do site Total Dialers e ele é recomendado para o terceiro ano, mas quando fizemos análise, nós percebemos que isso também serve para o ano do caso utilizado para revisão e reforço de conteúdos. Dessa forma, o jogo digital se encaixa dentro do que nós vemos da BNCC com uma probabilidade frequentista, em que consiste em responder problemas sob aleatoriedade e cálculo da probabilidade de ocorrência de um evento apontando a alternativa correta. Ou seja, nós vamos ter um jogo que vai estar trabalhando a probabilidade de certos eventos acontecerem. Aí nós vamos ter no painel esquerdo um menininho que vai estar caminhando e vai estar subindo escada. No painel direito nós vamos ter um comando de um texto explicando uma certa situação. E embaixo vai ter quatro opções, em laranja. Conforme o comando, você vai escolher qual dos quatro caixinhas laranja é a correta. Então tem uma correta e três erradas. Aí se você acertar, o menino vai subir as escadas. Se você errar, o jogo termina e é game over. O objetivo do jogo é você subir todas as escadas até chegar no gran finale, que é a sua casinha. Dessa forma, você encerra o jogo. Consideração dos sinais. Recomendamos que durante o jogo, o professor permita que o aluno utilize lápis e papel para que possa efetuar cálculos. Pois há questões que são mais elaboradas. Assim, o aluno tem a vantagem do registro, para sua estratégia de resolução. De um modo geral, o jogo é de fácil acesso, auxiliando na fixação de conceitos, além de ser aluno da cultura digital, como propõe a BNCC. Agora, um ponto negativo que nós verificamos, é que ele está apenas disponível em inglês. Então, fica mais difícil para o português ou para o espanhol ter esse contato com esse jogo. Então, o que recomendamos, que seria adequado, seria se tivesse uma extensão, por exemplo, do tradutor do Croner, já para traduzir automaticamente os textos, de forma que fique acessível para todos. Essas são nossas referências. Esses são nossos agradecimentos. E agora, vamos ao jogo. Aqui é a interface do jogo. Em lições, quando você apertar, você vai ser direcionado para um vídeo curtozinho. Vai entrar em um videozinho curto, em que vai estar mostrando, um videozinho curto que vai estar mostrando quais são os conteúdos que vão ser trabalhados e como vai ser trabalhado dentro do jogo. Aqui ele mostra bem didático. Aí, seria interessante o professor ter o contato com esse vídeo, já para conseguir ver como é a proposta do jogo. Depois do professor ter decidido que a proposta é do seu interesse, ele pode efetuar a realização do jogo, que é no play aqui, que ele vai poder ler as regras de como jogar isso e por fim jogar. Aqui vai ter o comando, conforme é explicado, e ele vai ter escolhido uma das opções em laranja. Se escolher a correta, ele cambia. Se escolher a errada, fim de jogo. Então...